Seja igual eu, antes eu esquentava com besteiras Eu parei de esquentar minha cabeça com besteiras Igual aqui, eu limpei isso aqui Porta de casa aqui Muntei um lixo ali, outro ali, outro ali E outro ali, lá pro fundo lá, tá rendendo um bocado Aí eu juntei aqui, passou um fulano aqui e falou Rapaz, e você capinou, tá vindo a chuva aí Já tá pingando aqui na moto aqui Aí Aí Você pegou E juntou esse não vai queimar, não vai jogar fora não Aí eu com calma, pensei bem Vou até mostrar aqui pra vocês, rapaziada Aqui tem outro monte aqui, ali, aqui lá Aí Eu peguei E fiquei calmo, não, deixa a chuva vir Tá juntinho Aqui Que é o lugar Que eu saí na minha moto Já tá tudo limpo Já o lugar do meu filho brincar Esse aí, ó Eu só Vou Amazenar ele ali pro fundo Ali, depois eu vou queimar ele E é isso, rapaziada Você não se esquenta muito com isso, não Eu não Não esquentei minha cabeça Por causa de quê? Por causa Que eu aprendi Que tudo na vida Tem seu dia Ontem eu capinei esse aqui Hoje eu já cisquei E amanhã eu já posso Botar ali no fundo Eu não tô botando esse aqui agora Porque eu tô aqui Trazendo conteúdo pra vocês Eu não posso deixar de fazer Uma coisa E não fazer duas Ao mesmo dia Eu tenho que Trazer todo dia O vídeo pra vocês E é isso, rapaziada Você Nunca Discuta com ninguém Por causa que Ela falou que você Não vai conseguir Que Não vai chegar lá Que você não vai dar em nada Seu sonho Que Nada nessa vida Não é pra você Bobagem da vida Que você fez uma coisa E tá errada E tem que ser daquele jeito Assim, assim Você não liga muito pra isso não Porque as críticas Hoje em dia Ruim se eu não tivesse feito isso aqui Muitas pessoas Queriam ter Um braço assim Uma mão boa Pra Saúde Pra tá fazendo isso aqui E não pode Tá fazendo isso aqui Hoje eu tô com a minha motinha aqui Com o limpo aqui E é isso Muitos querem ter E não conseguem Por causa de quê? Por causa que não tem Seus membros E rapaziada Nunca Se esquenta a cabeça Com besteira Porque Se você for esquentar Toda hora Você vai tá zangado E é isso rapaziada O vídeo de hoje Era pra mostrar aqui Que eu Fiz isso aqui E um cara passou aqui E falou isso pra mim Por que que eu não fazia isso? Mas eu não ligo Pras críticas Eu não ligo pra Quem deixa de falar Ou quem não fala Antes eu ligava muito Pros outros Falavam uma besteira Pra mim Eu zangava Agora eu nem Timo mais Eu levo tudo isso Com motivação Eu não desistindo Do meu canal Pra mim tá tudo bem E É o que eu tenho pra dizer Pra vocês Você tá num dia ruim Igual eu Hoje Passei aqui Sol muito quente Agora que tá Assim querendo chover Passei o dia ontem Aqui capinando Aqui E hoje Ciscando Esse aqui Tinha muita pedra Ali juntei Tá lá No cisco Aí A pessoa vem E fala Isso pra você Aí você dá vontade De falar uma besteira Mas não Você Leva isso Com motivação Igual eu fiz Porque Deus vai lhe abençoar Amanhã Você não vai tá mais aí Amanhã eu já vou catar Jogar ali pro fundo Ali Vou tá falando pra você Vou queimar E é isso Nunca É tarde Pra você fazer algo Ou pra você Não se esquentar Estabeleça uma meta Muitos vão chegar No meio do caminho Pra atrapalhar Igual Ele chegou aqui Porque Se eu fosse fazer aquilo ali Eu não ia tá gravando Esse vídeo pra vocês E é isso rapaziada Nunca Se diminua Nunca Deixe nada passar Despercebido Na sua vida Ser sempre humilde Ser sempre a pessoa Que seu pai e sua mãe Ensinou a ser educado Na vida Que tudo passa Tudo tem sua hora Tudo tem seu tempo E rapaziada Valeu moçada Se gostar do meu vídeo Se inscreve no meu canal Estamos aqui Todo dia Trazendo conteúdo Pra vocês E hoje O tema do vídeo Era esse Tchau 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 Tchau